e aí tudo bem com vocês né seu plano de estudo doutorado do sexto ano do ensino fundamental volume um dois mil e vinte e um do you speak English do you speak English você fala inglês né do you speak English vamos aprender English week five estamos na semana cinco então do pet um né componente curricular língua inglês ano escolaridade sexto ano na escola escola estadual professor Francisco Dias pages 87 to 89 87 to 89 a gente já aprendeu os números né falando falamos um pouquinho sobre os números ainda não falamos as dezenas né mas a gente sabe que esse aqui ó 87 esse é o número 8 né 7 só que 80 é 80 né 87 to 89 antes de olhar o pet vamos olhar isso aqui ó Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday olha só olha a divisão que eu fiz aqui em cinco palavrinhas dois palavrinhas desse lado e duas palavrinhas desse lado aqui ó a palavra Day já viu essa palavra só Day aqui quer dizer o que dia né então que que isso pode ser pensa aí olha só temos aqui ó Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday e aí eu separei dois aqui floridos Saturday Sunday Sunday que que pode ser isso? temos aqui ó Friday você já viu essa palavrinha aqui de Black Friday Black Friday né? que dia da semana que é Black Friday? opa então a gente já sabe que isso aqui são o que? são dias da semana né? olha só olha a ordem Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday separei os dois aqui que que podem ser esses dois separados por que que eles são coloridos? são os dias do fim de semana né? Saturday Sunday na ordem aqui ó Saturday Sunday quais que são? sábado e domingo né? então são days of the week que a gente tá falando sobre eles agora days of the week dias da semana né? nós acho que tem sete aqui ó pessoal cinco desse lado mais dois aqui Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday em qual desses dois lados que são os dias que nós temos aula? da direita ou da esquerda? vamos da esquerda né? on the left né? esses dias aqui são os dias que nós temos aula então Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday days of the week os dias da semana Monday, Monday qual dia é esse? Monday qual dia que é esse? é a segunda-feira né? então repete comigo Monday, Monday Tuesday Tuesday yeah? terça-feira Tuesday Tuesday Wednesday 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 qual dia? quarta-feira Thursday 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 e depois da quarta Friday 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 Saturday 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 ou dia que é? ou sábado Sunday 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 Domingo né? mais uma vez Monday Tuesday Monday Wednesday Wednesday Thursday Thursday Friday Friday Saturday Sunday são os dias da semana outra coisa que a gente vai falar sobre ela hoje é verbo be ou to be ele é famosamente conhecido como verbo to be mas na verdade o verbo é somente be essa é a forma infinitiva dele a gente vai falar sobre o verbo be ou verbo to be ver be né? vamos começar a ver isso aqui um pouquinho olha só I am from Brazil I am from Brazil é uma frase que tem o verbo be né? Brazil é o que? é esse lugar aqui a gente escreve com z em inglês né? I sou eu I am from Brazil quando eu falo I am from Brazil eu tenho am sou eu então é ser ou estar que é o sentido do verbo be né? quando a gente fala em verbo be verbo be ou to be ele tem o sentido de ser ou estar I am from Brazil eu sou do Brasil you are a student you are a student com que essa palavra se parece em português? student estudante mesmo né? você você é um estudante you are a student você então temos aqui o verbo be na forma da da segunda pessoa pra você you are a student vamos ver isso aí I am you are a student você é um estudante he is a boy 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 vocês já conhecem né? o que que é? é um garoto he is a boy quem que é um garoto? ele he is a boy então is é a forma do verbo be pra terceira pessoa do singular is he is a boy she is a girl she is a girl né? tem um boy and girl uma garota she is a girl she is a girl bom as formas aí do verbo be são essas né? are is i am from brasil eu sou do brasil né? i am né? o pronome i ou eu 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 you are you are you are o pronome you você né? então nós sabemos aí você vai dizer you are you are you are a student she is a boy ele é um garoto he is a boy she is a girl ela é uma garota três formas do verbo be que a gente aprendeu então am are is i am you are is nós estamos na semana 5 do patch a gente vai falar um pouquinho sobre as atividades complementares também que eu indiquei que eu enviei para vocês né? mas vamos começar aqui com o patch a gente tem o tema é o que? practicing the verb to be né? praticando o verbo be caro estudante nessa semana você vai praticar gramática especificamente o verbo to be e seu uso reconhecer o vocabulário trabalhado e identificar os erros e pronomes pessoais entender o que é uma pergunta e saber como dar a resposta e analisar a rotina do presentificativo dos dias da semana tá? o que a gente acabou de falar né? sobre isso né? recapitulando veja o esquema abaixo para lembrar verbo to be am is are tem essas três formas que eu falei o sentido de ser ou estar né? a forma afirmativa a gente vai ter o he she e is is né? ele, ela e isso né? são é né? ele é ela é isto é you are we are they are então no plural ou então com you no singular né? a gente vai ter are né? essa forma aqui do verbo be você é né? mas vocês são nós somos eles são I am eu sou na forma interrogativa passamos o verbo to be para a frente do sujeito a gente vai ter ó she is is she né? na forma negativa é só acrescentar o not na frente do verbo be you are not you aren't é a forma abreviada tá? bom na a gente vai falar mais sobre isso mas vamos fazendo umas atividades aqui de exemplo aqui ó por exemplo a gente tem ó I a good dentist né? dentist olha a palavra dentist parece com o que? com dentista né? a gente vai completar as frases com o verbo com as formas do verbo be né? am is or I a good dentist bom dentista né? eu um bom dentista então a gente vai completar com am is or qual que vai aqui? be a great police officer faltou uma palavrinha aqui ó um ótimo policial né? he e ele né? é um ótimo policial ah eu sou um ótimo dentista um bom dentista ele é um ótimo policial ah Caroline a beautiful teacher Caroline é she né? né? então a gente vai completar aqui com algum desses três aqui também Ted and Henry doctors Ted and Henry são eles né? então são they they né? o o pronome aqui é they doctors em plural tá? e aqui temos sentenças né? colocar elas em ordem né? a gente tem ó she my mother is né? ela minha mãe é né? a gente vai colocar na ordem aqui the girl in the room is we not are at home my dad smart is nós temos que colocar as frases em ordem é uma dica que a que começa aqui geralmente tá maiúsculo né? a que começa a frase geralmente tá maiúsculo ah three answer according to the image below então a gente tem que responder de acordo com essa imagem né? monday let's have a beautiful day né? olá né? vamos ter um ótimo dia então é o que que essa frase aqui né? qual que é o dia da semana que está aqui nessa frase né? a gente falou sobre isso aqui anteriormente sabemos que mandem um dia da semana certo? marca qual dia da semana é esse marca qual desses aí na frase let's have a beautiful day podemos inferir que está desejando um lindo de alguém está desejando um péssimo de alguém está desejando uma boa cesta para alguém né? passando para as atividades complementares eh as atividades que eu indiquei pra vocês né? que eu enviei pra vocês eh responda no caderno de inglês você escuta músicas em inglês sabe cantar alguma música do seu jeito leia o trecho da música abaixo e responda as perguntas sobre ele então essa música é bem famosa né? que eu falei pra vocês we are family né? lembra dessa música? já ouviram essa música? ela é bem popular né? fala assim we are family we are family I got all my sisters with me we are family get up everybody and sing né? então qual que é o sentido da palavra family aqui né? o que que significa a palavra family? essa é a número 1 né? 2 qual a relação das pessoas que falam na música que cantam na música né? we are family by sisters led ó já temos o nome da banda aqui né? my sisters led já é uma dica né? we are family we are family I got all my sisters with me we are family we are family get up everybody and sing qual a relação das pessoas que falam na música? então eles são alguma coisa ainda né? tem alguma relação veja a lista abaixo de membros da família em inglês a gente tem ó father brother uncle grandfather cousin son stepfather mother sister aunt grandmother cousin daughter stepmother qual a palavra da lista o masculino e o feminino são iguais em inglês? né? qual que tem o masculino e o feminino aqui em inglês são os mesmos né? for escreva no mínimo sete vezes as palavras em inglês associando aos nomes das pessoas da sua própria família então eu coloquei por exemplo aqui ó mother Monica né? o nome de mamãe aqui brother Vitor então vocês vão colocar o nome de pessoas da família de vocês né? sete pessoas né? escolhe aí por exemplo ó quer falar do primo né? o nome do primo cousin Rafael então vocês vão pegar o nome de sete pessoas da família de vocês né? 5 as comic strips são as famosas tirinhas que contam uma história em quadrinhos curta você conhece esse personagem? né? vocês conhecem esse personagem aqui? bem famoso né? veja a comic strip né? o nome da comic strip é Peanuts ok uma folhinha caindo colocar no chão it's always the same hello and goodbye hello and goodbye hello and goodbye olá e adeus é sempre o mesmo olá e adeus 6 as palavras hello and goodbye servem para cumprimentar alguém ao chegar e ao sair os cumprimentos abaixo são para cumprimentar ao chegar e ao sair então hello vou usar ao chegar quando a gente chega para cumprimentar alguém bye ao sair quando a gente vai embora good morning good bye hi good afternoon good morning good morning good morning good bye hi good afternoon letra A e B já são feitas para vocês você já sabe contar em inglês na caixa ao lado tendo os números cardinais de 0 a 10 que a gente falou sobre eles na aula anterior assista a aula anterior se você não viu isso ainda assista novamente se tiver em dúvida né? responda os cálculos abaixo em inglês por extenso a gente tem aqui ó lembra deles aí comigo ó zero one two three four five six seven eight nine ten a gente tem que fazer os cálculos para descobrir aqui ó one plus one equals two one plus zero equals two plus three equals four plus six equals ten minus seven equals e aí né? quanto que dá aqui? five plus two minus three então os sinais aqui a gente chama de plus equals minus equals tá? plus minus equals né? five plus two minus three ten minus nine plus seven fácil demais para vocês fazerem equals seven plus five minus six né? na atividade um o título da música é we are family né? we are family nós somos né? nós somos porque o verbo be que a gente tava falando agora há pouco né? we are family agora sabemos que a palavra family quer dizer família e a palavra we quer dizer nós né? podemos concluir que a palavra are significa somos então a gente tem o we are family nós somos família né? nós somos uma família né? somos família are é uma das formas do verbo be que tem o sentido de ser ou estar as três formas de be no presente são am, is e are as frases afirmativas seguem uma ordem correta do sujeito, verbo, objeto né? de sujeito, verbo e objeto né? veja os exemplos a gente tem aí ó i am from Brazil eu sou do Brasil i am from Brazil eu sou do Brasil he is a teacher ele é um professor you are young né? você é jovem we are friends nós somos amigos né? a gente tem essa ordem aí né? i am from Brazil he is a teacher you are young we are friends vamos fazer a mesma coisa inclusive é parecido com a atividade do patch né? na atividade complementar aí you todo mundo apontando pra você aí ó you am i a student? i am a student né? colocamos na ordem i am from Minas Gerais como é que fica? sou de Minas Gerais am i Brasília né? vamos colocar todas na ordem afirmativa aqui na verdade que eu coloquei pra vocês fazerem todas na forma afirmativa you my teacher are she my friend is important we are you my father is my sister she is vão colocar as frases na ordem correta ok? see you next week bye bye a ver o o e a